Vai! Olha aí, gente! Oi! E aí? Todos os dias quando acordo Não tem mais O tempo que passou Nós temos muito tempo Sai do chão, vamos dançar! Vamos cantar, galera! Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de dormir Lembra e esquece como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder E aí, mozão! Nosso suor sofre É bem mais belo que este sangue amargo Então, sério! E selvagem 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 Veja o sol Vai, mozão! Vai, mozão! Eu não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Nem foi tempo perdido Somos tão jovem Não jovem Não jovem Não jovem